Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia. Para quem está chegando, a gente vai usar hoje uma almofada, tá? Oi, Rosinha. Bom dia. Bom dia. A gente vai usar uma almofada, pode ser uma almofada mais ou menos desse tamanho que o Fabricio vai usar. Se vocês tiverem uma almofada mais durinha, também é mais interessante, não muito fofa, é meio grande, nesse tamanho aí que a gente está sugerindo e aí eu vou dar uns minutinhos para vocês se organizarem e a gente já começa. Separem o colchonete também e vamos lá. Bom dia, Malu. Bom dia. 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 Bueno. Bom dia. E aí vai repetir essa respiração percebendo o que acontece nessa região enquanto você respira. Então, puxa o ar pelo nariz, expande as costelas, solta o ar pela boca, fecha as costelas, puxa o seu umbio pra dentro, contraindo o seu abelômetro. Muito bom Agora esses braços vão estender para o teto Deixando palma da mão para a palma da mão Primeiro a gente vai abrir as escápulas Depois com as escápulas abertas A gente vai desenhar círculos com os braços Com o braço Leva para trás Desce pela lateral Aí repete isso, né? Abre a escápula E leva o braço para trás Inspira Solta o ar e desce A ideia é a gente criar um espaço maior nessa articulação Para movimentar o ombro Mais uma vez Inspira, cresce Solta o ar e leva para trás Desce a lateral Agora vamos inverter os sentidos Sobe pela lateral Inspirando E desce pelo meio Bom dia, Rê Bom dia, Flávio Inspira E solta o ar Desce E vai finalizando Deixa os braços ao longo do tronco Vamos movimentar a cervical Primeira rotação Primeira rotação Vai inspirar olhando para o teto Solta o ar olhando para o lado direito Inspira Olha para cima de novo E expira Olha para o lado esquerdo Puxa o ar meio Solta o ar lado direito Puxa o ar meio Solta o ar lado esquerdo A última vez para cada lado Centraliza a cabeça E vamos fazer agora A extensão E a flexão Da cervical Então primeiro Leva o queixo para cima Estende Inspirando Na expiração Afunda o queixo No pescoço Alongando a cervical Inspirou Levou para trás E expirou Afunda Três 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 Cinco Seis Três Aí, centralizou a cabeça, relaxa, agora flexiona os joelhos, vamos movimentar a pelve, vai levar o pubis pra cima, encostar a lombar no chão, então inspira, solta o ar, enrola e puxa o ar, volta. 1, expira e enrola, puxa o ar, volta, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, e a última, 8. Perfeito, joelho no peito, traz os dois joelhos pra pertinho do peito, e a gente vai segurar uma mão em cada joelho, tá? Pra articular o quadril, então primeiro puxa o joelho pra perto de você, abre uma perna pra cada lado e completa o círculo. Vamos fazer 5 círculos pra cada sentido. Inspira e expira, completa. Inverte o sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, muito bem. Agora a gente vai pegar a almofada e colocar no meio das costas, bem na torácica, perto da escápula. Isso. E a gente vai pegar o braço. E a gente vai pegar o braço. Joelho flexionado, apoia os pés. Braços começam lá pra cima, pra frente. E a gente vai levar o braço pra trás, fazendo uma extensão na coluna. Estende. E volta. Inspira e estende. E solta o ar pra voltar. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, com as mãos lá na cervical. Isso. A gente vai levar os braços pra trás, os cotovelos abertos, né? E sobe. Agora a gente vai usar mais, vai alongar um pouco mais o peitoral, essa musculatura perto do ombro, tá? Da parte da axila, na verdade. Então, se vocês sentirem alongar um pouquinho, deixa alongar, faz parte do exercício mesmo. Inspirou, leva pra trás. Expirou, subiu. Mais uma. Tá ruim? Tá ruim? Então, fica ali. Não? Tá bom. Nós vamos juntar dois movimentos agora. É esse de subir o tronco, segurando a cervical, mais a subida da pelve. Então, inspira, solta o ar, sobe a cabeça, puxa o ar e estende. Inspirou, solta o ar e sobe. Puxa o ar e volta. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais duas. E é ótimo. Espreguiça agora, esticando os braços pra trás e as pernas lá na frente. Cresce. Relaxa o corpo em cima. Dá uma enfada. Muito bom. Aí vai voltando, dobra os joelhos, braços ao longo do tronco. A gente vai fazer o sem nessa posição. Com o tronco alto e a pelve também, fora do chão. Sobe a pelve, sobe o braço, sobe a cabeça. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco e solta o ar. Inspira. Dois, três, quatro, cinco. Es, dois, três, quatro, cinco. In, dois, três, quatro, cinco. Solta o ar. Inspira. 2, 3, 4, 5, ex, 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 2, 3 Tranquilo esse, né? Ah, tá fácil O Fabrício falou que tá fácil, gente Depois vocês já sabem porque eu fico inventando moda Muito bem Daí mesmo a gente vai fazer um roll-up Então a cabeça tá pra trás, a perna estendida pra frente Começa com o braço apontado pro teto Palma da mão pra palma da mão Inspira Leva o braço pra trás, solta o ar Inspira braços pra cima E na expiração, cabeça vem, torácica, lombar Senta e alonga lá na frente Mantendo a coluna em C Até apoiar a lombar, você vai descer desenrolando Vértebra por vértebra Apoia as costas e faz a extensão Inspira Solta o ar atrás, puxa o ar teto Solta o ar e sobe Inspirou, solta o ar e desce Inspira e expira, solta o ar e sobe A última vez Termina deitado Termina deitado pra gente fazer o cruzado agora Aí a gente vai deixar a mão direita no pescoço Pode subir um pouquinho a cabeça já Mão direita no pescoço Braço esquerdo aberto pra lateral Braço esquerdo abre É É a perna esquerda É a perna flexionada, só que a esquerda no tabletop Vamos subir o tronco Cruzar o cotovelo no joelho Esticar essa perna pra frente Quando a cabeça voltar lá pro chão Solta o ar e cruza Inspira e estende E isso Quatro Cinco Seis Quanto? Oito Vamos trocar o lado? Agora a mão esquerda na cervical Braço direito aberto pra lateral Tabletop na direita Cruza soltando o ar Inspira, desce a cabeça Estende a perna Solta o ar e cruza Puxa o ar e desce São oito Solta o ar na subida pra cruzar Puxa o ar pra descer Aí, deu certo? Você tá feliz? Não Eu tô feliz Não convenceu muito não Mas tudo bem Agora A gente vai subir o tronco E tirar o A almofada das costas Dentro é normal Tira e deita Dobre o joelho E sobe na ponte Pra encaixar a almofada Lá no sacro Entre o bumbum e a lombar O apoio Sobe a ponte Encaixa E... Muito bom Aí A ideia é a gente ficar com a pele alta Como se tivesse subido na ponte Não deixem um apoio só na lombar Tem que dividir o apoio entre a lombar Pelve E glúteos Vamos sustentar as pernas em tabletop E voltar as duas Bem controlado pro chão Só com o pé ou o pé? O pé inteiro Tá Aí o movimento é esse Então inspira Solta o ar Sustenta Tenta trazer Essa sustentação Pelo abdômen Puxa o ar Solta o ar e desce Inspirou Solta o ar Sustenta Inspira E solta o ar Apoio Aí agora deixa a perna em tabletop Um pouquinho mais pra frente O joelho Mais um pouquinho Aí tá ótimo Perna direita vai esticar pra frente E pra baixo Volta tabletop Inspirando Solta o ar E troca o lado Isso Puxa o ar Flexiona Na expiração Contrai seu abdômen Tenta controlar Pra que a lombar não aumente A curvatura Puxa o ar E volta A última pra cada lado Aí E aí no próximo Pode voltar os pés pro chão E deixar a perna direita esticada lá no chão Isso Aí vamos subir a perna estendida apontando pro teto Com o pé em ponta E o joelho um pouquinho virado pra lateral Na rotação do quadril Solta o ar Subiu Puxa o ar Desceu Um Solta o ar E sobe Puxa o ar E desce Dois Três Quatro Cinco Seis Mais duas Sete E oito Aí apoia o pé E troca o lado Solta o ar E sobe Inspira Desce Oito Vezes Lembra de deixar o pé em ponto Joelho estendido E a coxa levemente rodada pra fora Sem abrir a perna O capricho em Fabrício Pra matar o Rafa de orgulho O Rafa não mandou? Bom dia aí Não mandou Será que ele tá vendo? Será? Eu acho que ele vê tudo o que acontece nesse universo Vamos voltar a perna direita esticada pra cima Pra gente fazer o círculo com a perna Direita estendida pro teto A posição da perna é a mesma Uma rotação leve do quadril Ponta no pé Primeiro pra dentro, tá? Então começa inspirando E completa soltando o ar Ao contrário É Inspira E expira Completa São cinco vezes Pra cada sentido Pensando em estabilizar Em estabilizar a pele Pode trocar o lado Sentido Vamos trocar? Aí prepara a perna esquerda O Rafa tá falando pra eu dar o serrote pra você Se gosta Eu tô escutando Inspira E expira Completa Perna dura Joelho estendido Vira um pouquinho a coxa pra fora E ponta no pé Inspira Inspira na metade E expira na outra metade Pode trocar o sentido Muito bem Agora vamos começar pelo tabletop E estende as duas pernas pro teto Um pouquinho mais pra frente as duas, tá? Aí Aí a gente vai trazer A perna direita Esticada mesmo Em direção ao tronco Abraçar essa perna Com as duas mãos E a esquerda Desce lá pra frente Inspira E solta o ar Troca o lado Uma vem Enquanto uma vem Outra vai Tenta não dobrar o joelho Enquanto puxa Tá? A perna pra você Se você alcançar a panturrilha Melhor Inspira Abraçando uma perna E solta o ar Abraçando a outra Você tá contando? Não Olha lá O perna é bom Tirou a minha tensão Pode abraçar os joelhos Um pouquinho, gente Pra descansar Tá se distraindo fácil Então É um perna bom Me distraiu Sintei até o cinto Eu só sei contar Até cinto Foi quando ele chegou E mudou a sua vida Vamos esticar as duas pernas De novo Pra cima Isso Aí Junta os calcanhares Vira a pontinha do pé Pra fora E faz ponta de pé Isso Perna esticada Põe um pouco mais Pra frente A perna Põe mais o saco Isso Agora vamos descer As duas juntas Estendidas Então Inspira Expira Desce Puxa o ar E volta Inspirou Solta o ar E desce Puxa o ar E volta Tá com frio? Tá Tá com frio Hoje Não deu pra crescer ainda Quantas? Umas seis No máximo oito Já foi o máximo Já foi o máximo? Não dava fazer nenhuma mais Se eu falava No máximo é oito Tá bom Combinado Abraço os joelhos De novo Não sei se eu acredito em você Mas como não tem opção Volta lá Perna estendida Pro teto Braços no chão E vamos abrir Uma perna Pra cada lado Agora Na lateral Na linha do quadril Solta o ar Desce Inspira Volta Você achou que você Força a perna Fosse bater na parede? Meu sonho era Que minha perna Bate assim Me deu Pra ter que ficar pronto Um dia Meu sonho é que essa Fosse uma preocupação Solta o ar Pra abrir Inspira Pra fechar Mantenha os pés Em ponta Vai Cada um No seu limite Se sentir Alongar Deixa Alongar um pouquinho Interno de coxa Faz parte Do exercício Agora Vamos afastar As pernas E ficar Na posição Um pouquinho Umas seis Respirações Deixa Alongar Mesmo Até Chegar no chão Na perna Ui? Brincadeira Gente Não precisa Não precisa De tanto Aí Fecha a perna E abraça Um pouquinho Os joelhos Não tá tão ruim Assim né Fabrício A vida Não Tá dando Pra levar Né No começo Tava ruim Agora ficou ruim Aí depois Piorou Muito bem No próximo A gente vai Alongar o glúteo Cruzando A perna Direita Em cima Da esquerda 90 graus Isso Agora Puxa o joelho Pra você Passando uma mão Pelo meio Da perna Faz de novo Essa passagem Cruza Mão direita No meio Mão esquerda Por fora E o joelho De esquerda A gente aproxima Do peito Aí respira Tenta Sentir Alongar O glúteo Né Essa região Do bumbum Aí Do lado direito Se não tiver sentindo É só subir Um pouco Mais a perna E puxar O joelho Mais contra o peito O cabelo está flexível Esses tempos Então ele Tô quase beijando Meu pé Tá quase beijando Meu pé Muito bom Vamos trocar o lado Troca o lado Aí cruza a esquerda Em cima da direita Braço O joelho esquerdo Oh Desculpa O direito O joelho esquerdo O joelho esquerdo A jude O joelho esquerdo Em cima da direita O joelho esquerdo I fica aí I fica aí I'm voci Eu I fica aí Muito bom, pode ir voltando com calma, isso, a gente vai agora subir na ponte, deixa a almofada sair, né, puxa a almofada para o lado, isso, e desce e desenrola. Vamos colocar ela em volta, para baixo da curvinha do joelho, sabe? Então, entre essa volta de trás do joelho e o chão, apoia, vocês vão ficar com o joelho flexionado mesmo e a perna bem relaxada em cima da almofada. E aí a gente vai fazer um rolar, então começa com os braços para cima, palma da mão para palma da mão, inspira, isso, puxa o ar, leva para trás, é, vamos de novo, vai lá, inspira a teto, solta o ar atrás, inspira a teto, solta o ar e sobe até sentar. A primeira pode ser difícil mesmo. Depois pior. Mentira, gente. Solta o ar e desce desenrolando, inspira a teto, solta o ar atrás, puxa o ar teto, solta o ar e sobe até sentar. Fabrício está numa briga desse espelho longo. Mais uma só. Agora, senta de frente para cá, de lado para a almofada. Perna de sereia. Isso, então assim ó, gente, vocês vão deixar a almofada para o lado direito de vocês e a perna de sereia com a direita na frente e a esquerda para trás. Se estiver desconfortável para o quadril, principalmente o lado esquerdo, você estica a perna para o lado. Agora, braço direito apoiado, braço esquerdo prepara, palma da mão para cima, vai com o braço por cima da cabeça, inspira e volta. Relaxa o ar e volta, relaxa os dois ombros, os dois ombros, o que apoia e o que sobe. Isso. Inspira, volta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Um, dois, seis, sete e mais uma. Tá bravo, Fábio? Não. Eu tô sorrindo, porque a máscara não deixa você ver eu sorrindo. Entendi, você tá felizão. Tô feliz, bravo. Vamos deitar agora de frente para ela. Ajusta a almofada pertinho de você. Aí desce o tronco, deixa o peito na almofada e relaxa o braço. É uma torção ao mesmo tempo, eles vão relaxar um pouquinho nessa posição aí. Fica um pouco, respira, vai tentando soltar o peito. Aí volta devagar. Vira de costas para ela, mantendo a perna de sereia. Isso. Faz o movimento contrário. Isso. Aí vamos voltando com calma. E aí a gente faz a sereia para o outro lado e repete essa sequencinha para o outro lado. Sereia. Perna esquerda na frente, direita para trás. Apoia a mão esquerda. Inspira. Solta o ar, flexiona na lateral. Puxa o ar e volta. Sem apoiar muito de forte essa mão, tá? Tá levinho. Tá levinho? Dá pena. Deu? Tá levinho. Tá levinho. Deu? Oito vezes, daí vocês vão abraçar a almofada primeiro de frente pra ela. Então, desce o tronco, apoia o peito e relaxa o braço. E fica aí, respira, relaxa, solta. Aí vai voltando e vira agora de costas pra almofada e vai deitar. Ok, fica aí um pouquinho. Respira, relaxa. Vai soltando o corpo, joelho direito, que é o joelho da perna que tá pra trás. Procura deixar encostado no chão. Muito bem. Vamos voltando? Aí, a gente vai sentar na almofada. Senta nela, junta a sola dos pés. Abre os joelhos e apoia os dedos lá no chão, lá atrás, assim. Estica o braço. Isso, só que não muito longe, tá? A postura fica... Isso. Tenta alongar o tronco, abre o peito, cresce a lombar e desce o tronco desse jeito, retinho, no máximo que der pra frente. E volta. Inspira. Expira, desce o tronco. Puxa o ar e volta. Aí, muito bom. Agora, as pernas esticadas pra frente. Na largura, mais ou menos, do nosso colchonete aqui. Um pouco mais aberto do que a largura do quadril, tá? Pés em flex e vamos fazer o alongamento da coluna agora. Então, braço na altura do ombro, palma das mãos pra baixo, inspira, expira, desce o tronco e, ao mesmo tempo, avança pra frente. Inspirou, solta o ar, desceu. Puxa o ar e sobe. 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 Então, que der, alcançar o mais longe que você consegue e ficar aí cinco respirações. Puxa e solta o ar. Respira. Tenta aproximar o abdômen da coxa, empinando o bumbum pra alongar toda essa parte do escondidor. Aí, muito bom. Agora, a gente vai ficar de joelhos de frente pra almofada. Isso, muda de posição. Apoia as mãos em cima da almofada, senta nos calcanhares. E respira aí um pouquinho. Isso, agora as mãos vêm pertinho dos joelhos. É, pra ficar em pé, na verdade. Sei que tá bom aí, né? Aí, apoia os dedos dos pés e sobe desenrolando a vertebra por meio. Cabeça pra baixo, pé ouve pra cima. Sobe enrolando. Agora, espreguiça, crescendo os braços lá pro teto. Inspira. Solta o ar e relaxa. E agora, eu solto os ombros. Eleva os ombros em direção às orelhas e despenha. Inspira, subiu. Solta o ar e desce. Dois. E a última vez. Três. Muito bom. Muito obrigada, gente. Pela presença de todos. Semana que vem, terça-feira, seria carnaval, mas não vai ser. A gente vai ter aula normal, então a nossa live segue. A gente espera vocês. Que vocês tenham um bom final de semana, que passem muito bem. Pra gente se encontrar de novo na terça. Tá bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Obrigada, Fabrício. Obrigado, obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. E até a próxima aula. E até a próxima aula.